Oi, amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui num cantinho diferente, vocês estão percebendo que uma pessoa diferente também. Estou aqui com a blogueira Amanda. Isso, gente, hoje a gente tá no meu cantinho, né? O meu blog é mais voltado pro mundo, pra moda e tendência ótica. E a gente veio fazer uma maquiagem pra quem usa óculos. Gente, olha aqui o que eu tô na minha cara hoje. É uma maquiagem super fácil, a gente fez a maquiagem junta. O que eu acho muito bacana também é que eu sempre faço maquiagem sozinha. E eu sei o que o povo faz em casa depois, mas eu não vejo aqui na realidade. Então, gente, ela foi fazendo aqui hoje um pouquinho. Gente, foi super verdadeiro, porque eu não entendo nada de maquiagem. E ela foi me passando várias dicas, vocês vão ver, até que teve vários produtos que eu peguei dela. E fica muito legal pra quem usa óculos, pra quem não usa também. Mas a gente deu várias dicas pra quem usa. Pra ler o olhar. Então é isso, vamos lá ver como que é. Vamos lá, como que é o que eu faço maquiagem. Vamos começar pelo primer. O que eu tô usando aqui hoje é o da Kim de Cibernice. Eu peguei o da Eudora. Você passa no rosto todo? Não, eu passo só aqui embaixo do olho, no nariz. Nós vamos ter aqui, ó. É, eu também. Agora sim a gente vai usar. A que eu vou usar hoje é da Tracta. Eu vou usar o da MAC hoje. Também gosto de cobertura mais alta. É melhor, né? E eu acho que dura muito mais a maquiagem quando é cobertura alta, né? Antigamente eu não fazia direito aqui no pescoço, ficava parecendo uma máscara. Eu? Não foi esses dias, faz um tempinho já. Minha mãe olhou assim, Camila, eu acho que você não aplicou aqui. Meu, ficou um rastrozinho, ó. Ficou legal. E acontece, aí toda vez agora eu lembro de ficar passando aqui um monte de vezes. Porque senão... Agora vamos para o corretivo. Eu uso um líquido da Natura. Ah, eu tenho esse também. Ele é ótimo. Só que o que eu vou usar hoje é esse aqui da Jasmine. Menina, ele é tão barato. E ele é tão bom. Eu aplico aqui, abaixo da alveira e eu faço meio que um triângulo, tá vendo? O corretivo aqui mais claro, eu já uso no meu dia a dia normal, mas para quem usa óculos, dá um destaque muito maior aqui. Você passa com o dedo mesmo? Eu passo, aplico com o dedo e depois eu espalho com a esponjinha. Eu gosto de passar aqui no nariz, aqui no pouquinho, daí ilumina também. E quando a gente usa óculos, aonde que sai primeiro? Aqui no nariz, né? Então, vamos dar uma reforçada aqui com o corretivo, peraí. Vai segurar um pouquinho mais. E por que que tem gente que passa aqui? Então, às vezes eu passo também. É mais pra iluminar? É, pra iluminar o rosto. Dá pra passar no queixo também. Se eu passar essa cor em cima do meu corretivo, vou perder o que eu fiz. Por isso que eu passo o corretivo depois, então. Tá, porque daí você usa um só. É. Então, eu faço sempre essa técnica de dar uma iluminada. Então, se eu vim com esse escuro aqui em cima, onde eu apliquei o corretivo, mas claro, não vai adiantar de nada. Então, eu venho com mais claro que a minha pele e eu aplico com a esponjinha da base mesmo. Depois que eu aprendi a aplicar com a esponjinha úmida, parece que ela entra muito mais na pele. Não sei se você tem esse costume de fazer esse aplicativo, porque é sempre normal. É. Então. É difícil eu molhar ela. Testa você fazer com a úmida pra ver. Eu gosto. Eu acho que o pó não fica com a aparência de pó, sabe? Ele não fica em cima ali da pele. Ele penetra melhor. É. Ele fica muito mais unido, assim, na base, no corretivo. Eu gosto. Onde eu apliquei corretivo, eu venho com esse mais claro. Deixa eu pegar um pincel aqui. Não, pode pegar. Fica à vontade. Aí, no restante do meu rosto, eu aplico com o pincel. Você tem um estomite pra fazer com a esponjinha? Não muito. Afina muito mais o nariz. Nossa! É outra vida. Eu não consigo mais passar. Tem que ter prática, né? É. Então eu pego sempre pouquinho, né? Vou colocando aos poucos. E aí eu sempre marco aqui, ó. Abaixo desse nosso osso. Aqui. Se puxar assim, fazer o biquinho, ele marca bem. Vou ver, só esfumar aqui. E daí sempre cuidado pra não deixar muito perto da boca, né? E sempre que você sentir insegurança, assim, passa um pó. Ou um pó, não. O pincel do pó em cima depois, pra você ter certeza que não tá marcado, sabe? Ah, esse é o Bahama Roma. Da Bé. O meu é Devult. Daí eu... Ai, eu não trouxe o meu pincel. De qual? Do nariz. Agora, eu vou passar no nariz. E eu vou pegar meu pincel e desfumar, né? Depois que esfriu o óculos. E aí do nariz é a mesma coisa. E aí é só marcar aqui. Ih, ó. Arrasou. Isso aqui eu nunca fiz, não. Ah, é? Aí. Tá ótimo. E você que usa mais óculos, você deve saber de vários trunfos. Muito mais que eu, né? E fica legal, assim, você usar um blush mais colorido, né? Esse que eu peguei bem... O meu também. Eu também. Porque daí ele vai chamar mais atenção também aqui, né? Porque se você usar um bronzer, uma coisa, vai ficar bem apagado, né? Sim. E eles serão da, quem disse, meu cor à luz. E o iluminador, eu uso muito, todo dia, toda hora, todo momento. Você tem costume de usar o iluminador? O iluminador eu tenho. Porque daí eu comprei esse que é junto, né? Aham. Aí ele é lindo também. Aí eu sempre aplico aqui. Um pouco acima da hora, a gente aplicou o blush, né? Aí no nariz, aonde ele ficou o corretivo mais claro, passa no cima da minha e aqui no arco do cupido. Gente, olha que legal que a gente vai usar aqui agora. Eu tava muito ansiosa por esse momento. Ele tem um nome? Óculos de maquiagem. É, óculos de maquiagem. Ele é um óculos, gente, que é ótimo pra pessoa que usa óculos, né? Porque tem muita maquiagem pra quem usa óculos, mas esquece que as pessoas que usam óculos não enxergam muito bem. Então tem um óculos pras pessoas fazerem maquiagem. Olha que legal, gente. E a pele é um pouco mais tranquila de fazer sem o óculos, porque é uma área grande. Agora o olho é muito delicado, né? Muito detalhe. A gente precisa enxergar melhor. E aí, esse óculos aqui, ele tem duas lentes, o que também é muito legal, né? Porque se a pessoa tiver grau diferente, consegue mandar colocar. Tem alguns óculos que só tem uma lente que vira. Mas daí o outro olho que tem um grau diferente fica ruim. Então esse aqui é uma proposta legal, porque tem as duas lentes. E aí, gente, ó, é só baixar aqui a lente do olho que você vai fazer. E o outro você fica enxergando aqui numa bolsa. E aí a gente vai começar com a sobrancelha. Tudo que a gente puder destacar aqui na maquiagem é bom, né? Porque a hora que a gente coloca... É, porque a hora que a gente coloca o óculos dá uma escondida, né? A gente tem que valer já várias coisas. Vamos iluminar aqui a maquiagem da sobrancelha. E aí eu vou usar esse lápis aqui. Ele é um lápis iluminador da Vult. A gente vai fazer um traçado aqui com o lápis preto. E aí é só passar aqui, ó, a lente aos cílios superiores. E aqui, ó, eu só dou uma borradinha. Aqui eu vou pegar com um pincel de somar, assim, pequenininho. Vou pegar essa sombra marrom da paleta da guitarra. E vou aplicar primeiro em cima, da onde a gente fez o pretinho. Só aplicar. E depois vamos esfumando. Estou me sentindo muito uma vozinha. Esse é o preto. Agora embaixo, né? A gente vai aplicar o lápis branco. O meu, no caso, é o rosinha. O mesmo que a gente aplicou embaixo da sobrancelha. Se você vai usar um branco mesmo, né? Vou usar um branco. Agora a gente vai pro lápis preto. Rente aqui aos cílios inferiores. Ó, pode até dar uma baixadinha no óculos. E aí eu vou aplicar até o meio do olho. Por que não até o final? Porque eu acho que assim o olho fica muito mais alongado. Sim. Não sei, eu acho que da hora que coloca o óculos dá um charme diferente, sabe? Mas igual você fez no seu inteiro, também fica melhor. Porque o importante é destacar o olho. Sim. Eu quis fazer metade assim pra ser um destaque diferente. Depois que fez esse esfumadinho aqui, aqui no... Tipo um delineado esfumadinho, né? A gente vai pegar o pincel e esfumar assim maior. Com a mesma sombra marrom. E fazer aqui, ó, só um cantinho. Ó, e aí só aqui no cantinho. E vamos voltar pra parte inferior dos olhos. E em cima desse lápis preto que eu apliquei, eu vou passar essa sombra roxinha. E aí, gente, é muito opcional também. Você pode aplicar o mesmo marrom, né? Mas eu quis colocar uma coisinha aqui pra ficar diferente. Tá. E aí peguei com o pincel aqui em linha, também esfumado. E só aqui, ó, com a mão bem levinha. Só pra sujar esse pretinho que a gente fez. Pra ele não ficar marcado aqui, tá vendo? Tô usando o esfumado embaixo, né? Aham. Aí isso abre muito o olhar, né? Fica muito bonito. Agora, a gente vai aplicar só um... Fazer um cantinho aqui iluminado. E eu tô usando o mesmo iluminador. Agora eu vou aplicar um pouquinho de máscara. Você vai aplicar a sua máscara. Só a máscara. Só pra me esnobar, gente. Uma coisa dessa. Eu não costumo colocar cílios. Mas você nem precisa. O seu é enorme. É. E eu coloquei pra ele no casamento. Parecia que tava varrendo a minha sombra cílios. E eu deixei quieta. Não. Não, mas é falta de costume. Porque quando eu não usava muito também, eu achava super estranho. Agora eu não consigo viver sem. Mas é porque eu não tenho também, né, gente? Então eu preciso. Não sei se consigo. E aí, gente, esses cílios que eu vou usar, ele é um cílios menor. Porque se eu usar um cílios muito grandão, ele vai ficar batendo na lente do óculos. Eu vou falar na tela do óculos. E tá pronto o nosso olho, né? Ficou lindo. Bem básico. Ficou bem rápido. É, então. E dá pra usar em muitas ocasiões essa maquiagem. Então eu acho que isso tá mais legal. Como a maquiagem tá muito neutra, pode aplicar qualquer cor de batom. Eu vou aplicar o 011, que dá até 15. Eu vou aplicar o 10. E a maquiagem ficou pronta. Ficou linda. E vamos ver, né, como que fica com o óculos, então. Gente, eu tô realizando um sonho. O dela já é um óculos mais chamativo, que aparece mais. E o meu já é um pouco mais discreto pra dar uma valorizada mais na maquiagem. Você viveu o mesmo, ele sendo bem, assim, marcante, valorizou bem a maquiagem. É, e óculos também é um ótimo acessório, né? Além de acessório, protege o olho, viu, gente? Pra você que também não usa grau, é importante. Por causa do celular, do computador. É, eu tô pensando nessa ideia aqui, meu Deus do céu. É a coisa que eu mais faço na minha vida. Mas muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada eu por essa oportunidade. Porque eu não tenho embaçamento nenhum em maquiagem, mas deu certo. Ficou ótimo. E, gente, se vocês gostaram, comece a me seguir agora no blog, que vai ter mais assuntos de óculos. Não se esqueça também de dar um joinha nesse vídeo, comentar o que você achou, se inscrever no canal também. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!